O Campeonato Catarinense 2024 já tem data para começar. No Conselho Técnico da Federação Catarinense de Futebol, realizado na tarde desta quinta-feira, em Balneário Camboriú, ficou definido 20 de janeiro como o dia da abertura da competição. A final está marcada para 6 de abril. As datas seguem o calendário da CEGF, divulgado na semana passada. No entanto, a tabela do estadual ainda não foi publicada pela FCF, o que deve acontecer nos próximos dias. Por conta do Estatuto do Torcedor, a fórmula de disputa de 2024 será a mesma de 2023. As 12 equipes se enfrentam entre si em turno único. As oito melhores avançam para as quartas de final, depois semifinal e final, no formato mata-mata-ida e volta. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Série B. Ao final o campeão leva para casa o prêmio de R$ 100 mil. O campeonato catarinense 2024 terá transmissão da NSC TV aos sábados. Veja também.